A presa suspeita de maltratar a mãe, uma idosa de 90 anos, no bairro de Cruz das Armas, aqui na capital. A idosa foi encontrada pela polícia, na manhã de hoje, amarrada com cordões. Um dos policiais que atendeu a ocorrência e a delegada conversaram com a nossa equipe. Novamente chegou, a população estava meio revoltada. Apareceu mais de 20 pessoas, tudo revoltado, dizendo que a filha amarrava a mãe. A filha amarrava a mãe. E quando eu cheguei no local, realmente, ao entrar na casa, constatei ela sentadinha numa cadeira, com dois cadastros nos braços. A gente está ouvindo em flagrante a filha, não é? Pela violência doméstica, mas estamos investigando ainda para ver se existe realmente cárcere privado. Doutora, o que a idosa falou realmente para a senhora? A idosa tem 90 anos, lúcida, no entanto, chegou famita. Botei almoço para ela, ainda não conversei direito com ela. Falta de amor é um problema grave, né?